Primeiro, a gente está muito feliz por estar em mais uma final, acho que o nosso time tem aprendido a jogar junto como equipe E acho que é isso, é estudar, dormir, descansar e amanhã outro dia, outro jogo completamente diferente E também dar os parabéns para a equipe do SESP, que é onde a gente sabe a qualidade da equipe